A CIDADE NO BRASIL Dama, 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 eu quero ir a ti Por favor, não me deixe neste mundo ruim Eu amo, será que tu sabes isso? Se não voltares, vou ter de começar no início Mulher de sonho, és tu para mim Eu vou-te proteger até que venha o sim O sim eu quero andar contigo Agora não há nada que me impeça contigo Eu fico a partir eu até ao fim Ali, aqui, lá, ou melhor ao pé de ti Faco-te haters para todos que falam mal Ela quer mim, eu matemático, lol Eu por ti, se não só te darei uma estrela Mas sim, farei para que fosses aquela Farei tudo por tudo para estares aqui ao meu lado Até que venha o fim 1, 2, 3, estamos cá para vocês Nós vamos lutar porque contigo quero estar Vou-te amar e não vou-te abandonar Quero o bem para ti e quero ser o teu jeep Ela faz um pequeno instante, um grande momento Corro atrás dela, eu vou-te por vez Sem ti eu não sou nada, dama És a minha fada, dama Sempre que te vejo, desejo aquele beijo Não sei se eu vou ouro com as ofas Acredita, eu estou em love O mais importante na minha vida És tu, que eu quero dizer I just love you I just love you Tu és roupa, és linda És a minha paixão Tu me pedes qualquer coisa Eu não consigo dizer não Eu estou com o boy tozer Na hora com o boy fé Vai cantar para ti Eu te amo, boy Disseram que não tinha chance Eles duvidaram Agora estou contigo E eles te calaram Tu mereces muito amor E isso vou-te dar Os outros podem falar Mas para isso estou uma cagada Um, dois, três Estamos cá para vocês Vamos lutar Porque contigo quero estar Vou-te amar e não vou-te abandonar Quero o bem para ti Quero ser o teu jeep Um, dois, três Estamos cá para vocês Nós vamos lutar Contigo quero estar Vou-te amar e não vou-te abandonar Quero o bem para ti Quero ser o teu jeep Receita este pedido de namoro Que por vezes não é bem simples Mas sim, vale ouro Eu por ti É que quero, estou a fazer Mas por vezes é difícil dizer Simão, não quero que sejas perfeita Mas sim, quero que seja minha princesa O que te quis dizer está dito Agora sim, é a vez do meu amigo Bom de piso, miga Nós vamos lutar Um, dois, três Estamos cá para vocês Vamos lutar Porque contigo quero estar Vou-te amar e não vou-te abandonar Quero o bem para ti Quero ser o teu jeep Um, dois, três Estamos cá para vocês Vou lutar porque contigo quero estar Vou-te amar e não vou-te abandonar Quero o bem para ti Quero ser o teu jeep Quero ser o teu jeep Eu amo-te, garoto E agora sabes como é que eu sou? Prr 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 E aí